Eu ouço a sua voz Eu sinto a sua mão Me erguendo quando estou caindo Me levanto ao sentir focar-me, Senhor, Senhor Como a essência daquela mulher O perfume que lavou os seus pés Que assim sejam minhas lágrimas, Senhor Eu vou me derramar Como o vaso de alabastro, ó Deus Que quebrado aos seus pés sou eu Como a minha vida é sacrifício Eu vou me derramar Me derramarei No teu altar, Senhor E entregarei Meu coração quebrado Me derramarei No teu altar, Senhor Me entregarei Meu coração quebrado Me derramarei Me entregarei Me quebrantarei Eu sou todo teu Senhor Senhor Me derramarei Me entregarei Me entregarei Me quebrantarei Eu sou todo teu Senhor Trying Meu coração Eu sou todo meu Senhor Eu sou toda meu coração Eu trouxe Eu sou toda meu coração Senhor, eu vou me derramar Toma o vaso de alabastro, ó Deus Que quebrado aos Teus pés sou eu Toma minha vida em sacrifício Eu vou me derramar Me derramarei No Teu altar, Senhor Me entregarei Meu coração quebrantado Me derramarei No Teu altar, Senhor Me entregarei Meu coração quebrantado Me derramarei Me entregarei Me quebrantarei Eu sou todo Teu, Senhor Me derramarei Me entregarei Me quebrantarei Eu sou todo Teu, Senhor Eu sou todo Teu Eu sou todo Teu Todo Teu, Senhor Eu sou todo Teu, Senhor